Yeah! Yeah! Yes! Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats? Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Deu bala o meu blank. Totalmente. Total. Caralho, que maneiro. Mas pera aí, o Lil Wayne sabe então que existe esse song? Sabe, sabe. Porque é tipo, tá lá no Spotify, pô. É oficial a parada. Que foda, mano. E me conta um pouco como que foi, tipo... Você já produziu pra um monte de galera, assim, estouradaça, do rap, do trap, do eletrônico. Como que... Do eletrônico você produzia pra outras pessoas também? Não, então. Era mais só o meu mesmo. Tipo, era eu o artista principal. Como que foi essa virada de chave? Você parar de produzir pra ti, fazer o seu autoral? Você não parou o bem que você parou, né? Mas você mudou o teu autoral pra ser uma mescla com o autoral de outras pessoas, né? Se bem que era uma mescla no remix também, né? Sim. Então, na época, tipo, eu tocava EDM. E esse gênero... Não, mas aí tu vai ter que explicar pro burrão. É, não. Então, EDM é um som mais comercial, assim. Tipo, que tocava na rádio. Era um negócio mais... Mais comercial mesmo. Menos experimental. É. Mais padrão. Sim. Aí veio o vintage, com uma estética nova. Que aí ele estourou esse gênero. Tanto que a galera começou a fazer por causa dele. No Brazilian Bass. No Brazilian Bass. E aí, tipo, o EDM caiu bizarro, assim. Caiu bizarro. Pô, é a agência que eu trabalhava. Os caras me chutaram, mano. E ela... Tipo, do nada, assim. Os donos nem me avisaram. Tipo, mandaram mensagem. É, não. Não deram um conselho e tal. Porque os caras me pegou muito novo. Eu tinha 17 pra 18. Pode crer. Fiquei em maior cota com eles. Toquei no Lapa Lusa. Tipo, fiz muito... Fiz dinheiro pros caras também. E aí, os caras simplesmente me chutaram. Tá ligado? E era a galera da agência do vintage. E aí, por isso, até hoje, você tem raiva do vintage. Não, não tenho raiva nenhuma dele, mano. Não tenho nada. Eu curto até o som dele. Acho ele foda. Céu. Eu fiz um som com ele, inclusive, que nunca saiu. Mas ele tocou num festival. Tipo, não tenho treta com ele. Conheço ele quando era Lucas Ruiz. Era amigo no Facebook, no Orkut. No Orkut, a gente tocava mensagem. Caralho, ele tá só zoando, pô. É, eu tô só zoando, cara. Não, sim, só explicando, né. Porque eu vi todo dia a gente fina pra caralho. Porra demais, pô. Não, demais. Ele é um sangue bom. E, pô, o fotógrafo dele também é meu parceiro. Começou comigo também. Tipo, pô. Geral sangue bom. A agência lá que fez meio merda comigo, pá. Não cagaram pra você. Falou, ah, só foda-se, moleque. E aí, eles chutaram tua bunda e depois? Não, e aí eu entrei em depressão, né. Tipo, eu tinha comprado um carro, tive que vender o carro porque não tava conseguindo pagar. Puta, mano. Entrei em depressão e aí, tipo, de 2018 pra 2019, eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa. Não, 2017 pra 2018. Preciso fazer alguma coisa pra mudar isso. E aí que eu foquei no rap, no hip hop. Comecei a fazer vários beats, mandando mensagem pra galera. E aí foi a coisa.